Eu vou começar! Nossa! Eu vou começar! É demais esse boneco aí, velho. Rouba aqui só um caramba também. Vamo pá, vamo pá. Não ganhando, dá pra upar um pouquinho. Não ganhando, dá pra upar um pouquinho. Prontinho. Não ganhando, dá pra upar um pouquinho. Nossa, o cara entrou... o bicho... o bagulho entrou no meio. Chugger Stream. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Hei... Matei o cara estunado, mas matei! Não moramo esta vez! A batalha terminará em 30 segundos. Cê é louco pai. Os caras ficam segurando o jogo tomada. Vitória.